Tá chegando a escola do povo, vão bater a palma na mão agora! Aplausos ao grande senador, orgulho do país Tá louco? É o mar vermelho e branco, a minha escola tá louco É de arrepiar! Vem meu amor, a imperadora enxergou a nossa família Devolver seu manto, respeite o leão nessa avenida Mas Paulo Caim, lição de vida Vem meu amor, a imperadora enxergou a nossa família Devolver seu manto, respeite o leão nessa avenida Mas Paulo Caim, lição de vida O céu se refeitou, se refeitou E o sol nasceu no vento agora É luz que iluminou, é luz que iluminou O seu caminhão, o menino começa a sonhar Vem lá de Caxias do Sul, agora é sua verdade Vai mudar toda a realidade Encontrou! Encontrou! Sua verdade! Sua verdade! Sua verdade! Dignidade! Sua verdade! Sua verdade! Sua verdade! O homem é o mundo, de coragem, carinho e paixão Roda o mundo, unindo a nossa nação É tempo de cara, cidadão brasileiro É gente presente O bravo guerreiro, aplauso Ao grande senador O orgulho do país O orgulho do país Hoje sou mais feliz E eu sou O leão que só faz o bem Sem olhar aqui O meu amor A imperadora chegou A imperadora chegou A nossa família De volta em seu manto Respeite o leão Nessa avenida É só o Urpaim Missão de vida Sem ter o amor A imperadora chegou A nossa família De volta em seu manto Respeite o leão Nessa avenida É só o Urpaim Missão de vida Olha o céu O céu se refletou Se refletou E só você não tem que trabalhar É luz que iluminou É o caminhão É o caminhão É o caminhão Menino Começa a sonhar E lá de Caxias do Sul Trabalho é Sua verdade Pra mudar Pra mudar Toda a realidade De volta em seu manto O que é tal Respeita a sua vida Indical As ideias chegam e vão Surgir Que a liderança lhe segue Sua estrela brilhou Companheira é sua verdade O povo quer paz Faz amor e dignidade O negro sonhou Que proibitou Igualdade Liberdade 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 O homem O homem O homem é o mundo Que coragem e paixão Que roda o mundo Unido a nossa nação Exemplo de carna Cidadão brasileiro É gente da gente Comprar o guerreiro É mal prazo Essa é minha irmã A orgulho do país Hoje sou mais feliz Agora Eu sou a simpática Vem o leão que sobra do bem Sem olhar a que O coração do mar Meu amor A imperador A imperador chegou A nossa família Que mora em seu manto Respeite o leão Dessa avenida Mas todo o país De santo e vida Tem meu amor A imperador chegou A nossa família Que mora em seu manto Respeite o leão Dessa avenida Mas todo o país De santo e vida Tem meu amor Se tá bom pra você A imperador chegou A nossa família Que mora em seu manto Respeite o leão Dessa avenida Mas todo o país De santo e vida Olha o céu O céu se refletou É de arrepiar